48 horas acordadas, se é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, se é cachorro, magro, fitness, não mando o Michael Zoom. Vamos tirar esse escape daqui, esse escapão aqui. E então galera, voltamos de férias, eu estava lá, de boa, tranquilão, lembrei, tenho que gravar, vamos embora. Galera, eu tenho alguns recadinhos aí, eu estou com esse mod aqui do, esqueci o nome, acho que é o Pato Louco que tem aqui, não sei, mas eu estou deixando o link aí na descrição, esse aqui tem link, ele é de graça aí, ele é um Mercedes 1620, ele é arqueado e tal aqui, não sei porque essa roda está erguida, mas está aí, é, é, o que eu ia falar mais, é, galera, temos um novo parceiro aí no canal, o TGB Games, é, eu estou participando de umas lives com eles, Eita, bati na câmera, eu estou participando de umas lives com eles, vamos começar a partida aqui, rapidinho, deu, ok, vamos pegar nossa carguinha aqui, é, carguinha não, vou só direcionar o GPS aqui, eu vou aqui pra Torino mesmo, tem alguns pedágios aqui, é legal, essa carga de Natal, ô caramba, É, não tem pra Torino, mas mais perto aqui é Zurich, eu não sei se eu vou terminar inteiro aqui, vou mostrar o mod pra vocês, é, chuva, então vamos ali aqui, é, bati na câmera de novo, então galera, é, eu estou com um novo parceiro aí no canal, O TGB Games, ele está fazendo bastante live lá e lá, eu estou aparecendo lá de vez em quando, de vez em quando não, quase todas eu estou junto lá, daí falou, ah, coloca aí que também coloco, É, tá bom, eu não sei como que eu fiz isso, mas eu fiz, porque não tem como, a traseira arqueada é do, ela fica muito aqui, mas eu fiz aí, não sei como, é, eu fiz merda, Pera aí que eu fiz coisa errada, é, agora ficou certo, tô Torino mesmo, então é, TGB é o novo parceiro do canal de live, ô, do canal, desse canal aqui, e, é, tô com um novo canal aí do YouTube, Um novo canalzinho, é um canal de live, ele é o Spire Game Lives, é, eu fiz esse canal, porque, meu canal aí não pode fazer live, Esse daqui que vocês estão assistindo, é, eu estou deixando um, um barulhinho aqui pra vocês embaixo, Pra vocês clicarem aí, e direto lá no canal, então, todo mundo que assistiu esse vídeo aí, vai lá e se inscreve, Eu vou fazer live quase todo dia aí, quando a internet estiver boa, e vou estar deixando minha page também, que, minha page, que eu vou estar anunciando lá, Quando eu for fazer live, mas, é, assim, eu vou estar postando só, somente aquilo lá mesmo, vou estar postando algumas coisas, Vou ver se eu arrumo um amigo meu aqui pra cuidar da page, pra ver se ela fica mais movimentadinha, Faz tempo aí que eu não posso, ah, bati, faz tempo aí que eu não posto algumas coisas lá na page, Então, eu vou tentar postar lá, é, o, o link do caminhão, tá na descrição, como eu já falei, E ele precisa de uma senha, a senha tá logo embaixo, é só você clicar aí na senha, e, copiar e colar, quando for extrair, É, 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 é um caminhão bem bonito, ele tá conseguindo ver, Aí, ó, O som dele não é esse, ele é, tem outro som, mas só que eu tirei o som dele, ele tem a opção lá de você tirar o som, ou deixar, É só de você desativar o mod, É, tem gente que tá falando que meu jogo tá dando lag, Pra mim aqui não tá dando lag, não sei porque no vídeo tá dando, Mas, o lag que dá aqui é coisa mínima, Deixa eu tirar essa chuva aqui, tá enchendo o saco já, Tirar a chuva, Aqui, aí tá, Deu, É esse aqui mesmo, Bora, Tirar a chuva ali, que tá, Tá enchendo o saco já essa chuva, Mexendo a orelha aqui, tirar o fone rapidinho, Tá um calor da bexiga aqui em casa, galera, Tô suado pra caramba, É, mas nós voltamos de férias, Tamo aí pra, Pra mexer em dois canais agora, Um fazendo live, e outro gravando vídeo, Trazendo pra vocês, Eu vou tentar aí trazer as live, Numa qualidade boa, E, Minha, Eita, pega, Minha internet é de 10 mega, Então eu vou tentar trazer aí, Numa qualidade boa pra vocês, Sem, Sem ficar travando, Alguma coisinha, Encostar aqui, Eita, Pega, Quem tá dentro do bagulho, Vambora aqui então, Pra seguir nossa viagem, Aí ó, Galera, então, Aí falando um pouco sobre o canal, É, Esse canal aqui vai continuar assim, Gameplay simples, É, Algumas, Zoadinhas, É, Não, O canal, Ele, Não é de zoeira, Assim, Ah, Que zoeira, Tá, Ih, Zoado, Não, Ele não é tipo, Terror Bionic, Terror Bionic Games, Né, Coelho Gui lá, Tal, É, Jovem Nerd, Mornarque, Ele não é daquela zoeira, Zoada, Sabe, Ele é mais um, Um canal de simulador, Então, A edição não é tão foda, Tá, É uma edição massa, Mas não é uma edição que precisa de tantos detalhes, Eu tento melhorar, Mas, Então, Eu vou precisar da ajuda de vocês de verdade aí, É, Eu quero que vocês deixem aí nos comentários, É, Tipo assim, O que que precisa melhorar na edição, É, Eu sei que tem gente que fala que dá lag, Não sei o que, Pra mim não dá, Então, Eu não sei o que tá acontecendo, É, Minha edição, Eu tô gravando a 50 fps, Minha edição não, Meu jogo, Eu tô gravando a 50 fps, Tem gente que fala que dá, Ah, Dá lag, Dá lag, Pra mim não dá lag, Sem zula, Então, Eu queria saber, É, Agora, Busão, Filho de uma mãe, Bater na vaca que se chama de mãe, Filho de uma égua, Pera aí, Égua ou vaca? Ixi, Agora ferrou, Confundi, É, Aquele negocinho, Atrapalha do fio do, Do, Do rádiozinho, Atrapalha pra caramba, Nem animação tem, Mas tá massa, Eita, Pega, Vou bater, Construçãozinho aqui, Mostrar o caminho um pouquinho por fora, Pra vocês, Eu tenho que lembrar, De baixar o volume nessas horas, É, Mas então galera, Não esqueça de passar no meu canal de live, É, Já vai deixando seu like aí, Passa lá no canal de live, Já se inscreve, Eu não fiz nenhuma live ainda, Porque, O canal é desconhecido, Eu criei eles, Eu criei não, Ele era um canal, Que eu já tinha aí, Faz um tempo, Mas eu, Mudei ele agora aí, O nome dele, Tá os negócios, E, Tem algum, Tem outro inscrito lá, O TGB também tá lá, O Netstalk é inscrito lá, Então, Passem lá, Dá essa força aí, Que a gente vai tá fazendo live direto aí, Se você quiser participar, Do Zero Truck Online, Tudo os bagulheiros aí, A gente vai tá fazendo live lá, E, E, E eu vou tá postando lá, Também, Todos os negócinhos, Pô, Caralho, Tô falando errado, Já, Eu vou postar lá na page, Essas batidas, Não, Mentira, Eu vou postar lá na page, Tudo que, Tudo não, Vou postar na page, Quando a gente for fazer live, Isso, Garoto, E quando eu for fazer live, Eu vou postar lá na page, De novo, Sai daí, Então, Toda vez que eu for fazer live, Eu vou tá postando lá na page, Tipo, Live, Hoje, É, 9 horas, Alguma coisa assim, Entendeu? Então, Vocês mantém contato lá com a page, Me adicionem na Steam aí, Quando eu for no Skype também, Tipo, Na Skype eu vou falar live agora, Eita, Pega, Tão derrubando o portão de casa, Entendeu? Então, Quando eu tiver a falar aí, Então, Adicionem na Steam, No Skype, Tão tudo aí na descrição, Passem aí, E, Ó, Pra acabar a bateria, A gasolina, Gasolina, Não pode acabar a gasolina não, Eita, Tá dando lag, Agora eu tenho lag, Agora eu confirmo que eu dou lag, Eita, Pega, Sai daqui, Vamos, Vamos, Vamos ver quantos que chega, E aí, Bati, Bati nesse também, Eita, Pega, Eita, 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 Não dou ver nada, Ô, Droga, Ô, Droga, Freia, 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 Não vi nada, Esse cara que quase pega no chão, Ah, Businar pra mãe, Rapaz, Eu merguei esse eixo aqui, Parar hoje, Não pode deixar rodando não, Vambora, Eita, Pega, Eita, Travou tudo agora, Vou botar a marcha nesse trem, Porque senão, Acaba a gasolina, Quase que foi, Quase que foi, Chegar no pedaço, Joga, Joga, Tô parecendo o netstock, Caramba, Tô parecendo o netstock, Jogando, Caramba, Que coisa, Bom, Vocês podem estar escutando, É, Pode ter mudado o som aí, Que eu descobri que o meu microfone tá desligado, E eu tava falando pela câmera, É, Agora, É, Monitorista, Eu tava falando pela câmera, Agora eu tô falando pelo microfone normal, É, Eu tenho que lembrar disso, De ligar o microfone às vezes, É, Eu não tô bem nessa viagem, Eu não tô, Eu não tô animado pra fazer essa viagem, Não, Já bati demais, Vamos ver aqui, Passar aqui mesmo, Ih, Eu sou louco, Então galera, Isso aqui é só pra dar uns alguns recados, Eu vou, Eu vou parar aqui no posto aqui, Vou parar aqui no posto não, Eita, Nem no posto consigo parar, Nem no, O bagulho de dormir eu consigo parar certo, Tá aí ó, Mas aí tá aí o caminhão galera, É, Só pra dar uns recados mesmo, E avisar que a gente vai voltar agora, A partir de segunda-feira, Que é hoje, A gente vai voltar, A postar vídeo no canal, É, Todo dia aí, É o meio-dia, E, Agora tem o canal de lives, Então, Se você quiser assistir uma live aí, Minha, Com o Netstock, Tá os piazinhos e tudo aí, Só colar lá, Adicione no Skype, No Facebook, No, Na Steam, Tá tudo aí na descrição aí, Tudo que você precisa ir pra participar, Tem o meu RC também, Tem o do TGB, E tem o do Netstock, A gente pode tá indo lá, Beleza? Eu bati na cama, Para, Mas é isso aí então galera, Vou finalizando o vídeo por aqui, Que ele tá com 14 minutos, Quase 15, É, Eu não falei que eu ia terminar essa carga aqui, É só pra mostrar o caminhão mesmo, Mas é isso aí, Eu espero que vocês tenham gostado, Desculpa pelas bates aí, Que eu tô meio desconcertado aí, Com um pouco de pressa, Ó, E vou finalizando por aqui, Até a próxima, E isso, Tchau!